Fala torcida vascaína sejam todos bem-vindos vamos aqui para mais um conteúdo mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações do Vascão Pedrosa atualizando tudo que há de novo que está acontecendo no gigante da colina já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Sports Rio torcedor vascaíno se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal então o que vocês podem fazer por a gente é deixar o seu like seu comentário porque isso faz uma enorme diferença aqui dentro da plataforma Vascão que está se preparando para a estreia do Brasileirão pessoal trabalhando aí treinando muito teve um jogo treino também e venceu este jogo treino então assim o Vasco a todo vapor para o começo do Brasileirão pessoal agora sem mais enrolação bora para o conteúdo segue na preparação para estreia no Brasileirão e venceu mais um jogo treino dessa vez contra o América Mineiro cadê para começar o brasileiro diferente o Vasco tem usado tempo livre para melhorar pontos que foram decisivos para a eliminação do time nas semifinais do Carioca no final de semana o Cruz Maltino enfrentou o América Mineiro em São Januário primeiro gol saiu aos pés de Clayton que aproveitou o erro do goleiro e marcou na segunda etapa o time da casa tenta ampliar nessa jogada o segundo gol veio de Verrete que mandou no cantinho o elenco vascaíno é uma das equipes que está tendo mais tempo para se preparar para a estreia do Brasileirão para fazer diferente esse ano e não repetir os erros de 2023 o Vasco joga no domingo às 4 horas da tarde diante do Grêmio em São Januário com a força da torcida para seguir novos rumos no campeonato brasileiro Pedrosa eu quero daqui a pouco eu vou mostrar como ficou o nosso lindo Cristo Redentor né mas antes disso eu quero saber uma coisa como está o Vasco no mercado eu acho que essa é sempre a maior curiosidade do torcedor vascaíno olha Fernanda vamos lá pelos três nomes que a gente trouxe aqui na última semana na verdade nas últimas semanas já primeiro o Emmanuel Martini jogador do América Mineiro está acertando sua ida para o Fortaleza daqui a pouco o Vene pode até trazer mais detalhes sobre isso então não vai para o Vasco da Gama o Kaique volante do Juventude o que eu soube hoje é que nessa tarde o Vasco vai avançar pela contratação dele já era algo que o próprio jogador já tinha dado o sinal verde o empresário dele também já tinha dado o sinal verde faltava acertar a última questão com o Juventude pelo que eu soube essa questão vai avançar e o outro é o Marlon Freitas é o grande trunfo aí do Vasco da Gama nessa janela de transferências onde a comissão técnica e a diretoria querem muito esse jogador contam com a vontade do jogador contam com essa situação dele querer jogar no Vasco da Gama mas o Botafogo dificulta a liberar porém porém o que eu pude receber agora é que parece que as coisas vão andar nessa semana no sentido dele ser vendido para o Vasco da Gama não tem confirmação disso ainda mas o Vasco segue otimista e por isso não desistiu da negociação exemplo, para contratar o Martínez caso o Marlon tivesse sido recusado a proposta mesmo seriam cerca de 2 milhões de dólares e é o mesmo valor que o Vasco ofereceu para o Marlon então o Vasco como já estourou esse orçamento desde o início da temporada pela atuação bem fraca do ex-diretor de futebol o Vasco está meio que nas cordas pela janela doméstica que está fechada o grande problema do Vasco nessa temporada foi a janela inicial foram 3 meses mais de 100 milhões gastos uma falta de sinergia da diretoria com a comissão técnica vários jogadores pedidos e o diretor técnico tomou a frente várias negociações e outras até dificultou, a verdade é essa, claro que a 777 também tem culpa como até disse aqui na situação do Pedro Henrique mas o grande problema do Vasco nessa temporada não foi falta de dinheiro, foi como se gastou esse dinheiro perdeu-se os jogadores, lacunas continuaram, o Vasco da Gama hoje tem um elenco igual ou até pior do que o final do ano passado e nesse momento o grande problema do Vasco foi o Alexandre Matos, mas o clube também tem outros problemas não tem diretor comercial, não tem um novo diretor de futebol, tem problemas nessa questão da janela e também limitação de orçamento, por quê? Porque esse orçamento foi estourado no começo da janela então agora é o Vasco, vai tentar trazer o Kaique e vai tentar contratar o Marlon O que está acontecendo? Qual é a expectativa aí? A expectativa é essa, Fernanda, de um otimismo porque o Marlon quer jogar no Botafogo o Kaique, o próprio jogador e empresário dele também já aceitaram a proposta do Vasco só que o tem que esperar agora o Botafogo aceitar Melhorou a proposta do Botafogo? Eu não tenho essa informação, o que eu soube é que nessa semana o otimismo era maior Tinha sido uma proposta muito pequena, né? Não, não era muito pequena, 2 milhões de dólares para um jogador de 28 anos não é pequeno Eu digo aos olhos do Bota, né? Porque do outro lado tem alguém que vende, tem alguém que compra e tem alguém que vende Quando o jogador força, o negócio dificilmente não acontece O meu otimismo para o mercado é um baita valor Se a gente for paralisar, é um baita valor Essa proposta não é pequena, 12 milhões de reais para um jogador não é pequeno A questão do Botafogo não precisa de dinheiro também, né? É, é isso aí Vamos fazer uma coisa, mostrar aqui na tela do SBT como ficou o Cristo Redentor, ô Pedrosa No domingo, que coisa linda, né? Lindo demais Aquilo é uma imagem de... é um jogo de luz que faz no Cristo, né? Outras homenagens já aconteceram no Cristo Redentor, sempre com coisas grandiosas E no domingo não foi diferente, né, Pedrosa? Explica para o povo o que aconteceu no Cristo Redentor É, ontem foram 100 anos da resposta histórica que a gente detalhou aqui na sexta-feira E o Vasco da Gama fez diversas ações Tanto o CRVG, que é o associativo, quanto a SAF do Vasco da Gama E por isso, nas redes sociais foi muito legal Só que isso aí foi uma surpresa Nem eu mesmo tinha essa informação de que isso aconteceria Então eu tenho que parabenizar aqui porque... Muito bonito Isso faz parte da história do Rio de Janeiro também, o Vasco ter lutado por negros e operários Do Brasil Então ficou muito legal Do Brasil, do mundo, de tudo Muito bem Então o Cristo é um símbolo e foi muito legal Pois é linda demais Inclusive, por falar nesse assunto, parabenizar o Vasco Que os jogadores Sub-17 do Flamengo foram vítimas de racismo lá nos Estados Unidos E o próprio Vasco fez uma mensagem postando e homenageando, não, né? Mas dando apoio a esses garotos do Sub-17 Um comentário muito bonito da página oficial do Vasco Põe na tela aqui, pessoal, o quadro roleta premiada da Rede Economia É isso aí, pessoal Como vocês viram aí O Vasco tenta se reforçar para o começo desta temporada Para o começo da temporada não Na verdade, começo do Brasileirão, né? Porque a temporada acabou sendo um fiasco ali Perdendo a semifinal para o Nova Iguaçu Assim, tem que urgentemente reforçar o time Com três nomes, três reforços que vão ser titular Ah, muito difícil isso É difícil, cara Mas para não passar sufoco Como passou jogando o Carioca Entendeu? Como passou jogando o Carioca O Vasco precisa se reforçar O que eu não entendo É que, tudo bem A 777 desembolsou um dinheiro para o Matos fazer A compra de jogadores Tudo bem E agora? Qual que é o próximo plano? Qual que é o plano B? Mandou o Alexandre Matos embora Beleza Agora qual que é o plano B? O Vasco vai ficar sem dirigente O Vasco não vai ter mais nenhum orçamento ali Para contratar novos jogadores A não ser o Marlon Freitas ali Porque se trazer um jogador pessoal Não vai fazer a menor diferença Sinceramente Não vai Não vai Ah, aquele torcedor que falar que vai fazer a diferença Está indo pela lógica errada Tudo bem Ser torcedor é uma coisa Agora você Ver a qualidade do time E achar que não precisa contratar outra coisa O Vasco precisa se contratar pelo menos uns 3 jogadores ali Para chegar como titular Porque assim Ah, não consegue montar um elenco bom Mas um time titular Pelo menos tem que ter um pouco de qualidade Porque o Brasileirão é muito pegado É um campeonato muito traiçoeiro O Botafogo sentiu isso Porque ficou lá em cima Praticamente o campeonato inteiro Chegou no final Perdeu o título para o Palmeiras Então assim Ah, mas estava brigando lá em cima Já pensou se fosse um rebaixamento Fica ali Jogando ali Em cima do rebaixamento Ali é uma casinha Em cima do rebaixamento Aí chega nas últimas rodadas Começa a perder Perder, perder E é rebaixado Então o Vasco tem que correr Dessa questão de rebaixamento E só vai conseguir A partir do momento que contratar jogadores É muito difícil É difícil Mas a 777 tem que entender Que um time não gira só em torno de um orçamento E o Vasco Do jeito que é grande Não gira em torno só de uma contratação Tem que ter um time qualificado Tem que ter um time Para dar conta ali do começo do campeonato Porque os pontos do começo É muito importante também Pesa muito lá no final Com 45 não é rebaixado Então todos os pontos Que está contando ali do começo Já está indo para um total diminuindo Total de 45 vai diminuindo É isso aí pessoal Agradeço a vocês pela companhia Se não é inscrito no canal Se inscreva Deixe seu like, seu comentário Isso faz uma enorme diferença Para a gente aqui dentro Da plataforma Então assim Se inscreva E quando forem se inscrever Ativem o sininho de notificação Porque assim O campeonato brasileiro Está voltando com tudo Vasco Já vai ter seu primeiro jogo Contra o Grêmio Então assim Quer ficar por dentro De tudo que vai acontecer A gente vai postar aqui no canal Então ative o sininho Porque quando postarmos conteúdo Chegará diretamente Em seu smartphone Ou em seu computador Desde já Agradeço Valeu